E está no ar mais um Esporte Campeão, meu, seu, nosso programa que apoia, desenvolve e divulga todo o esporte amador no estado de Alagoas. Gente, hoje você vai ver. Crossfit, futebol amador, jogos estudantis, basquetebol, projeto é campeão e tropa das mulheres de elite. Isto e muito mais no Esporte Campeão que está começando agora, não saia daí. Olá, boa tarde, tudo bem? O Esporte Campeão começa trazendo para você a abertura do Campeonato Sub-17 de futebol amador no ginásio do SESI. Bem-vindos ao SESI Cambona, onde aconteceu o tradicional Campeonato de Futebol Juvenil Sub-17, onde 21 equipes deram tudo de si. Em campo, vocês estão vendo os times Agrimac e Bateguara e o Chute Futebol Clube, que fizeram um jogão. E quem esteve à frente dessa competição foi ela, Luzia Juliane. Já é um nível mais avançado, né, porque a faixa está era dos 17 anos, então os meninos estão já de forma profissional e as habilidades, sim, bem encerradas, bem competitivas mesmo. E esse campeonato que já é tradição vem sempre fazendo juiz à sua história. Parabéns, uma organização brilhante, arbitragem decente, o pessoal aqui da documentação, da organização, também nota 10, nada a desejar. Um campeonato como esse tem uma importância sem limite para cada um deles. O campeonato do SESI é algo assim, para a gente, primordial, visto o esporte amador de base em Alagoas é muito carente. Nem todas as equipes têm condições de federar uma equipe, manter. Luzia, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado. Dá um grande abraço ao nosso coordenador esportivo aí do SESI, o Eduardo, viu? Um grande parceiro que tem contribuído muito. Muito obrigado. Olha aí, sem perder tempo, nós vamos mostrar para você como foi o troféu Sorimar de basquetebol 3x3. E é isso aí, Eduardo Canuto, primeiro circuito de sal e mar de basquete 3x3. Comigo está o diretor da Aça Juf, o grande Augusto Camero, que vai falar um pouquinho sobre esse dia especial, muito basquete na veia. A galera está empolgada e vale vaga para a seletiva, hein? É isso aí, rapaz. A gente está fazendo esse circuito, né? São quatro etapas. A primeira etapa está sendo agora nesse mês de março, vai ter outra em abril, maio e junho. Tudo isso aí visando selecionar garotos aqui para, quem sabe, representar aqui a Aça Juf nos campeonatos brasileiros interclubes. Esse ano vai ser bem interessante porque o campeonato vai ser lá no Rio de Janeiro, no clube de Flamengo. Então vai ser uma ótima oportunidade aí para esses atletas vivenciarem um evento de esporte. Tudo muito bem organizado. O DJ manda um oficial animando a galera com muito Eurodance. E para os atletas, aquela sessão de muito relaxamento com estudantes de fisioterapia da UniNassal. Além dos jogos serem transmitidos ao vivo no YouTube, overdi. Tudo com muito profissionalismo e responsabilidade. Para Felipe de Jesus, coordenador do evento, a hora é de comemorar. No evento da gente, a gente está trazendo várias equipes do Nordeste em si, tá? Equipes aí de Pernambuco, equipes de outros estados, também do interior de Alagoas. Então isso mostra que a modalidade, ela realmente consegue atrair esse público aí, que não é só da capital alagoana. E agora vamos falar com quem entende, Ló? Já estou com a bola de basquete aqui, mas não sou eu não. É o grande Breno Mendonça, que está participando da competição. Fala um pouquinho do nível aí desse campeonato. O nível desse campeonato está igualado à nossa modalidade. A gente vem brincando no 3x3, assim, na nossa cidade. Mas o que foca mesmo é o 5x5. O Vido, participante da categoria sub-18, ele que também foi campeão do GEL em 2022 e campeão alagoana em 2023, sabe da importância da sua participação na competição. Eu já participei de brasileiros em 2022, 2023, e eu sei que é muito importante essa preparação, como está tendo esse 3x3, que já é um jogo mais acelerado, que determina um pouquinho mais de capacidade atlética do jogador. Sempre tive curiosidade de um lancezinho que os jogadores de basquete fazem muito, é girar a bola do dedo. Será que você consegue? Será? Sempre tive curiosidade. Olha só, esse mocha que é craque, esse mocha que é fera. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Olha só, Eduardo Canuto. Ui, meu filho! Edinaldo Rocha, que bom lhe ver, cara. Da nossa época do basquete, vendo que você ainda está à frente desse trabalho, parabéns mesmo, viu? Parabéns ao Felipe e tal, nosso querido amigo Gugu. E, cara, narrando o jogo, um dos maiores caras que contribuíram com o esporte campeão, nosso querido Max Cavalcante. Obrigado a tudo aí, viu? Por todas, muito obrigado mesmo. Gente, olha, agora vamos ao intervalo comercial e você vai ver. Box 7 realiza um evento para mulheres. Seleção Estadual dos Jeves de Judô e Copa das Mulheres de Basquetebol. Vamos ao intervalo comercial.